Fala pessoal, eu sou o Jogador, não casou, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, dessa vez estamos dando uma pequena pausa aí na nossa série de Figment Porém, ela retorna se tudo der certo amanhã Porque estou, cara, mexendo muita coisa aqui Vocês conseguem perceber aí que estou fazendo essa evolução aí, colocando a Facecam Quem já assistiu minhas lives já está por dentro do que está acontecendo Mas enfim, vamos para o vídeo Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês aqui Katana Zero Ou Katana Zero, como queiram dizer O jogo está em português, cara Ele está liberado lá no Game Pass, pra quem tem o Game Pass de PC aí E eu fiquei curioso pra testá-lo, cara Então vamos aqui iniciar aqui uma nova gameplay comigo, bora lá Eu espero, pessoal, que... Ok Cara, uma coisa que eu achei legal do jogo é isso aqui, ó Olha que da hora, mano Menuzinho, parece fita cassete das antigas Bem, vamos ao novo jogo e continuemos Cara, eu espero... Restam 10 dias Pra que? Então Fale mais uma vez sobre os homens mascarados Entendo Vamos começar do começo Olha que legal, velho Gostei muito, cara Eu gosto muito de jogos nesse estilo Caramba Ok X Cara, que da hora a animação, mano Ok Dá pra subir aqui? Não Tá Vamos continuar para frente, então Beleza Maravilha, maravilha Cara, tô... Gostei bastante da animação do jogo É... Outra coisa que eu devo dizer, pessoal Tomara que a câmera não tenha problema de foco Se vocês me verem olhando pra cá, mano Eu tô justamente procurando o foco, cara Então, foco Enfim Peço perdão pra vocês que eu tô ainda me adaptando com as questões de câmera aqui Ok Para baixo Ah, legal, legal Maravilha Para baixo Ah, dá pra quebrar Maravilha Y Da hora, da hora Tem alguém me ligando Ai O que eu fiz? Ah, tá Dá pra entender de volta É, não desligue de novo Preciso saber sua localização É... Chegarei em breve Caramba, velho Preciso que vá... Preciso que vá o mais rápido possível Não resta muito tempo Ok Sim, diz se você está sendo... Está mentindo em algum lugar na fábrica Tá, continue Liberte-o E me encontre no ponto de extração imediatamente Entendido Use sua... Precognição Para eliminar todos em seu caminho Ok E lembre-se Não deixe testemunhas Muito bom, cara Muito bom, muito bom Katana Zero Olha, velho Interessante Tá, ok Esconderijo da fábrica Pressione X para... Ah... Pressione... Pressione atacar para planejar Ué, e agora Consegue Beleza Oh, olha isso Que da hora, mano E a musicona Ele coloca uma música Para ouvir, cara Genial, mano Curtiu para caramba Um gatinho Faz carinho do gatinho Com certeza Você está muito certo Velho Que... Interessante esse jogo, cara Pelo amor de Deus Sim, isso deve estar certo Sim, isso deve estar certo Para... Ah, que legal Tipo, é como se ele tivesse um planejamento No fundo da... Cara, que doido Ok Ok Desligado Interessante, mano Sim Isso deve dar certo Tá, e agora, mano Tipo... Que louco, velho Que jogo maluco Tem uma pegada bem diferente, né Tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver se o foco está certo Foco certo Maravilha Tá, e agora pula aqui Pula aqui Caramba, velho Olha isso Ai Que legal Que legal Legal esse efeito Ok, ok, ok É... Ah Ok Que da hora, velho Show de bola, mano Tem um... Sim, isso deve dar certo Agora ele repete toda a cena Você pode ver o que se fez, né Ou pular Pô, sensacional, mano Uma pegada bem diferente mesmo Tô curtindo Tô gostando Ok Legal, legal, legal Tá, e agora, mano Eu posso... Deixa eu dar uma olhadinha Tem dois lasers lá para cima Dois capangas aqui para baixo E mais um que eu posso ver para cima E mais dois lasers mais lá em cima Ok Mato esses dois aqui Ah, esse aqui eu não tinha visto Ok Tá, maravilha Passei o laser Passei o laser Matei aqui E joguei ele para o laser Maravilha Ok Maravilha Puxei aqui Ah, para salvar esse cara aqui Precisamos ir agora Ouvi um barulho no andar de baixo Achei que era o entregador de pizza É... Consegue andar? Então, você não é mesmo o entregador de pizza? Ah, vamos descobrir Vamos, senhor Eu achei... Eu achei que não ia ser dessa Obrigado Tá, ok Agora, mano Que isso? Meu Deus, cara Mataram o cara, mano É o... Não deu tempo de eu ler, desculpa Camaradas Essa é a hora de jogar lixo fora Cuidado com os lasers Caramba, velho Meu Deus Sorry Ah, isso não vai funcionar Ok, ok, ok Tá, então vamos Começa tudo de volta, cara Tá, peraí Mas agora eu já peguei o jeito Ah Que louco, mano Tá, peraí Então Ok Ok Tá, eu posso... Cara, eu vou... Tá, peraí Peraí, peraí Vou conversar com o rapaz aqui Ah, agora foi rápido Cuidado com os leitos, camarada Ah Agora eles vêm aqui, mano Tá, ok Ok, 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 ok Ah E eu não posso tomar... Cara, eu não posso tomar um tiro, velho Vai, de volta De volta, de volta De volta Cara, é muito... Muito... Aprendizado em jogos assim, velho Ok Maravilha Vai falar com o rapazinho Vamos estourar a cabeça dele Maravilha Cara, agora eu tenho que correr aqui, mano E já... Igual o laser, velho Tá Ai, não Isso não vai funcionar Tá, o que eu posso fazer? Eu posso esperar Quando eles chegarem ali Eu aperto o laser, né Pode ser também Pode ser também Então Ok 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 Tá Opa Droga Desligo o laser Fala com o rapazinho Maravilha Agora eu tenho que ficar atento Que a hora que eles passarem aqui Eu posso ligar Maravilha Fase concluída Era isso Cara, muito bom Muito bom Pra onde que eu vou Desligo o laser Maravilha Vamos voltar então, cara Pelo amor de Deus, velho Isso deve dar certo Ah, ele vai mostrar lá Olha lá o que a gente fez Pô, que legal A gente matou o carinha ali Vem Vocês já viram, né Vamos ajetar Cara, bem interessante A pegada do jogo Seus empregadores estão descontentes Que o alvo da missão foi eliminado Antes da extração Vá para casa descansar Você receberá uma nova missão Amanhã Tá Caramba, velho Que da hora Dá para assistir TV Ligaram a TV? Sim Foram encontradas pelo menos Doze pessoas mortas Ou feridas De uma fábrica na zona 3 Ok Entre os mortos Estava Devalde Bay Um cientista do governo Dado como desaparecido Há três semanas A polícia divulgou Poucos detalhes Sobre as mortes Mas afirmou Estarem relacionadas A uma guerra de gangues Outra notícia do dia Um vazamento Um vazamento Vazamento de fluido De arrefecimento Na estação de tratamento De água De nova meca Contaminou todo o sistema Bá, bá, bá Não deu tempo de ler As autoridades pedem As moradores da zona 3 Que não usem água corrente Até que o vazamento Seja contido Ok Isso inclui Beber a água da torneira Tomar banho Regar as plantas E dar água Para os bichos De estimação Legal, legal As autoridades da União Acreditam que a situação Estará sob controle Dentro de doze horas Legal, mano Outra notícia do dia O assassino em série Chamado de O Dragão Ainda está solta Cara, eu vou pular aqui Para a gente continuar Vendo o jogo Mas que legal, velho Semer o chá Vamos lá tomar o chacinho Então, cara Que da hora A TV vai ficar Dando as noticiazinhas ali Beberam o chá de ervas? Com certeza, mano Toma o chazinho Maravilha Agora dá para ir dormir? Tá Dormir? Sim Aí a gente recebe a missão No outro dia, né? Show de bola, cara Estou curtindo bastante O joguinho, mano Pô, sensacional B Ah, ele está sonhando, velho Que genial B B Caramba É louco Acordou Cara, que show Que show Restam nove dias Por favor Entre Pode sentar Você parece bem Apesar das circunstâncias Da noite passada Vamos começar Olha lá, cara Eu tenho um psicólogo, mano Que show Vamos É Ok Faz doze meses Desde que nós reduzimos Sua dose pela metade Você ainda sofre A Alucinação Sonhos Voltei a ter pesadelos Entendo Pode ser um efeito colateral Do seu tratamento Conte mais sobre esses sonhos Máquina estranha Estou brincando com uma bola Estou brincando com uma bola Agora ele está pensando sobre o sonho A sombra que entra na sala Fale mais sobre ela Não estava me vindo na minha direção Estava indo na direção de uma máquina Talvez a sombra Seja o operador da máquina Acho que era um cientista Pode ser Era um cientista, né, cara Sim, acho que a pessoa Não estava ali para te machucar Você não precisa temê-la É Sim, acho que Você tem razão Nosso tempo acabou Vou pegar a sua ficha Da hora, mano A trilha sonora é bem boa também Ih, caramba Você colaborou muito nessa sessão O dossiê tem informações sobre a missão dessa noite Nos falamos amanhã Show de bola Dá para ir embora? Será que dá para fazer alguma coisinha para cá? É uma foto da minha família Minha esposa A Inaz E minha filha Trícia Talvez um dia Vocês se conheçam Cara, é O gráfico do jogo é bem bonito Ele tem um pixelado Mas ele é cheio de detalhes É um jogo parecido no canal Que eu trouxe aqui É o Children of Mortar também Que tem esses detalhes bem incríveis Desses jogos aí Mais pixelados, cara Bem bonito mesmo Abrirá o dossiê É isso que eu quero É Tá, idade 56 1,75 de altura Cor dos olhos castanho Classificação Código, tá Josh Rose Respeitado bilionário Filantropo do ramo da tecnologia Presidente da fundação Nova Meca Para a reconstrução pós-guerra FNMRPG Envolvimento clandestino Do transporte de materiais E drogas de guerra Fortemente protegido Exerça cautela Desse o dossiê Maravilha Tá Tranquilão, né, cara? Posso ajudar? Não precisa, não Uau Que roupa maneira É cosplay Oh, eu amo anime E de quem você está vestido? Pincaixo Obviamente Shinjo Sakamura Legal Nunca ouvi falar disso Sobre o que é Jogos de cartas para crianças Em uma distopia cyberpunk Uau Eu amo jogos de cartas E distopia cyberpunk Tem na webflix? Ah, claro Ótimo Mal posso esperar Talvez a gente Possa assistir juntos Um dia desses Ah Que bobeira Da minha parte Pode ir, senhor Valeu Credo, mulher Tá carente, né, cara? Tá carente Pelo amor de Deus Vamos Ok Tocando Snake Driver Billy Killing Vamos lá Pressione Para planejar Bora Oh Ok Não deu certo, né, cara? Tá Ok Chefe O dragão Ele está aqui Sonhe o alarme Gol Isso deve dar certo Show de bola, cara Muito bom Vamos agitar Tá É tipo É uma pegada para você Meio que O personagem nunca morre, né? Ele sempre planeja Pensa, raciocina E executa Aí é aquela brincadeirinha Do cara nunca morrer Ô, genial, velho Tá É B Ok Ok Olha Maravilha Tá Aqui não tem nada Maravilha Vamos Prosseguir Isso deve dar certo Ok Vamos injetar, né? Já deu Aquele cara ali É estranho Deixa eu ver o que aconteceu Ah, não deu para ver Tá, pera Ah, tinha que aguardar Olha lá Maravilha Deixa eu ver o que aconteceu Vou apagar aqui para cima Ok Aquele ali tem que tomar cuidado, cara Ai, ai Maravilha Deu certo Ô, cara Essa aqui está começando a ficar difícil Isso deve dar certo Então vai tendo essas mini Essas fasezinhas, né, cara Aí tem que ir acertando elas, mano Cara, acho que eu estou muito alto na cadeira Deixa eu ver Abaixa um pouquinho Maravilha Agora acho que eu tomei um pouquinho melhor Vamos lá Espero que a câmera não esteja Desfocando demais, cara Pior que eu não vou ficar olhando direto aqui Senão fica meio zoado Mas eu acho que não Tá, ok Legal, velho Legal O dragão Ou muralha Tá Tá Ah, olha lá Olha lá Peguei de surpresa Ok Dá para entrar aqui Eu acho que é aqui mesmo, né Sim Isso deve dar certo Maravilha Tá Agora aqui, cara Tem vários ali, né Ok Ah, não deu Não deu Fui afoito Droga Ok Droga Droga Peraí, peraí, peraí Tá Ah Ah Tem um laser lá É por isso que eu morri Ok Ok Ai Pegaram Tá Então aqui bate Joga esse aqui Calma Tá Eu tenho que pegar o abajur Eu vou bater aqui Eu vou jogar aqui Ok Agora eu pego Ai Que burro Que burro Eu fui, velho Tá Pega Bate aqui Joga o abajur Ok Cara Eles Esses aqui Caem Isso não vai funcionar Tá Pega aqui Bate aqui Joga Justo Caramba Tá Ele tá muito rápido Eu não tô conseguindo acompanhar Ok Na hora que ele vira de costa Eu vou Ele vem Ok Aqui deu boa Deu boa Eu acho Maravilha Maravilha Cara Isso deve dar certo Tá Ejeta Ok Vamos Descer Então Ai Ai Ok Cara tem um aqui Eu posso descer Pegar esse aqui Ok Eu deveria ter Ah Dá pra pegar de volta Maravilha Pra cá Tem esse elevador Ah Dá pra ir Burrão Maravilha Maravilha Então Vou descer Aqui Vou pegar Esse aqui Vou jogar Tá Eu vou Descer Aqui Peguei Joguei Maravilha Maravilha Eu tenho que cuidar Com esses aqui Eu tenho que ir mais devagar Nossa Aqui tem tipo Tá Aqui não dá pra passar Maravilha 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 Justo Cara O jogo tem uma pegada Bem legal Desce Pegou Bateu Maravilha 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 Ok Eu tenho que tomar cuidado aqui Ai droga Ai Volta Dudo Nossa Voltou lá atrás Ok Desceu Pegou Foi Bateu aqui Subiu Droga Mano Cara Você não pode tomar um hit Mano É É muito massa Tipo É difícil Mas é muito bom Ok Ok Eu devia ter usado em outro lugar Né mano Beleza Caraca Ai velho Cara É muito rápido Velho É muito rápido Vai Ok Cara Você tem que ser tipo Mega ágil Mega ágil mesmo Essa aqui tá ficando mais dificinho Cara Tá Eu tô começando a morrer no começo Tá Com calma Com calma Eu tenho que ser o ninja Tá Tá Maravilha Cara E se eu vim pra cá Ah Não dá pra continuar Velho Tipo É muito rápido Velho Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Burrão Usei agora Velho Nossa mano Tá Eu posso usar dash Nesses caras Ah 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 Eu posso deixar aqui também Né velho Acho que eu tô sendo burro Ah Olha lá Galera Eu tava esquecendo isso aqui mano Ok Ah Mas ele tem alguma barrinha lá Né velho Não é usar a hora que quiser também Né Ok Maravilha Maravilha Agora aqui Maravilha Maravilha Mais um Mais um Mais um Você não sabe Bom Não importa Cometemos muitos erros na guerra Tem algo a dizer antes de morrer? Eu lamento a dor que causei através de vocês Adeus O cara se matou velho Caramba velho Vou vazar né Tá Tem uma coisinha aqui Ah O bagulhinho Quase passei reto mano Quase passei nos lasers ali Nossa Maravilha Tá Quase me ferrei Cara Foi muito no reflexo essa Ok Parado Há relatos de tiros nesse prédio Quem é você? Ah É só um dos nossos hóspedes É Bem Seu hóspede parece estar aberto em sangue Como explicar isso? É Cosplay É verdade É verdade Ele disse que era o Shius É Sakamura Do Ah cara Do X vs não sei o que lá Bem Então tem sorte Que a proibição de cosplay de baixa qualidade Foi revocada No ano passado Pode ir senhor Tenha um bom dia Shinju Obrigado Seu empregador está satisfeito com os resultados Vá para casa e descanse Amanhã Receberá uma Sua nova missão Obrigado Maravilha Pessoal Vamos encerrar esse vídeo por aqui Cara O joguinho está bem legal Katana Zero Katana Zero Não sei como é que se pronuncia Mas o jogo está sensacional Eu espero muito que vocês me deem o feedback De como está ficando as gravações aqui com a câmera agora Estou bem empolgado Para o futuro do canal Para as novas inovações que a gente está trazendo aqui Cara Muito obrigado Por quem me acompanhou até aqui Não se esqueça De curtir Compartilhar Ativar o sininho das notificações E se não está inscrito no canal Já se inscreva aí Muito obrigado mesmo E até breve pessoal Olá